E aí, posso dirigir no exterior com a minha CNH? A nossa CNH, Carteira Nacional de Habilitação, é aceita em mais de 130 países, como Estados Unidos e Canadá, que fazem parte da Convenção de Viena sobre o Trânsito Viário de 1968, ou que tem o princípio da reciprocidade com o Brasil. Vou deixar linkado aqui nos comentários uma lista completa de todos esses países. Caso você for dirigir dentro de 180 dias, apenas a CNH basta. Porém, o Detran recomenda para você que está planejando aquela road trip, ter a P&D, que é a Permissão Internacional para Dirigir, apenas para evitar desconfortos. De qualquer forma, é sempre bom se certificar com antecedência. Para tirar a sua P&D, é só acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito do seu estado, buscar por Permissão Internacional para Dirigir, preencher todas as informações, como nome, CPF, cidade e data de emissão da sua primeira CNH. Depois disso, é só apagar o boleto que será gerado pelo sistema e aguardar a entrega da sua P&D pelos correios. Mas não se esqueça, mesmo tendo a sua P&D, você deve estar acompanhado da sua CNH, ok? Munido dessas duas documentações, você poderá pegar a estrada e curtir cada minuto da sua road trip. Simples, não? Então, para fortalecer, deixe o seu like, compartilhe e comenta aqui para mim qual tema você quer ouvir no nosso próximo Optima Responde. Até mais, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!